E toda vez depois do show, eu sempre jogo um rachazinho com os amigos meus, né? Chamo os amiguzinhos pro racha, chamo os fãs também que tiver pra ir pro racha, pra gente jogar uma bolinha e tal, não sei o que. Eu fiz um show em Macapá e aí depois a gente foi pro racha, só que eu tava com as unhas, a merda das unhas do pé tava grande. Vou até fazer um vídeo sobre racha. Racha é jogar bola, é o pessoal do Ceará, na Bahia é bater um baba. Tem vários não pelo Brasil, mas eu fui bater o rachazinho lá com os meninos lá depois de Macapá, só que eu tava com o diabo das unhas do pé grande, aí eu fui dar um, 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 uma bicudazinha assim na bola pra ela entrar e levantou a unha, mano. Tirei o sapato aqui, quase morro, intoxicado. Essa unha aqui, ó, o pezinho feio. Essa unha aqui, tá vendo esse preto? Esse preto é por baixo da unha, é o sangue. A unha tava maior, só que aí eu já cortei um pedaço da unha e por dentro tá meio preto, tá vendo assim? Aí eu chutei, levantou a unha, só que eu tava com sangue quente e ok, me jogando e tal, nem percebi. Quando eu prestei atenção, eu não acho que aquele sangue começou a sair da minha unha, eu comecei a me agoniar. Por quê? Porque eu tenho experiência traumática com sangue. Eu vou contar hoje pra vocês por que eu me traumatizei com sangue. Um dia eu vi lá no Diabo da Televisão, aquele cara... A musiquinha boa, né, que quer mostrar pra gente como fazer as coisas, mostrando como fazer um carrinho de garrafa pet, né? Pegar as garrafas pet e transformar num carrinho, de puxar assim com a cordinha o carrinho. E aí eu vi, achei bonito e tem o aviso, não faça essas coisas sem a supervisão de um adulto. Mas a criança faz o quê? Ela vai ser um adulto, porque ela pensa, eu já sou adulto, pô. Eu já tô grandinho, eu já lavo a lua sem subir em cima da cadeirinha, ó, tá? Eu já faço monascau, sou adulto eu. Peguei a faca, peguei o Lito, fui furar o Diabo do Lito. Quando eu enfiei, a faca ficou. Quem foi, foi a minha mão. Fiz assim, ó. Resultado, cortei o tendão, o nervo, sei lá o que Diabo é que eu cortei. Hoje, ó, esse dedo mexe assim, ó. Esse aqui só mexe assim, ó. Não mexe isso mais não, ó. E tudo que eu faço é com o dedinho levantado agora. Tudo é assim, ó. Se eu for segurar isso, eu seguro assim, ó. Se eu for segurar isso, eu seguro assim, ó. Aí desse dia em dia, tudo que eu vou fazer, parece que eu tô querendo ser chique, não tem? Eu pego uma faca, eu fico assim, ó, o dedinho sobe. Vou beber um copo d'água, fico com o dedinho levantado. Vou tocar a guitarra aqui, fico com o dedinhozinho pra cima aqui, ó, levantado. Vou me masturbar, fico com o dedinho aqui pra cima, ó. Parece que eu sou rico se masturbando aqui, ó. E desse dia pra frente eu tenho o tramo. Tchau, 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 tchau.